E ele começa lentamente a caminhar na sua direção Tá, eu só falo, pessoal, se reposiciona Os Hellhunters, eles estão todos com você, Dominic Balu, é você Oi, Joe Mostra, ô menino, menino Você não vai me atacar? Você quer bloquear? Eu quero bloquear Com a direita do TV, você fica Que? Eu chego nela bem perto Que porra foi essa? Porra, uma pessoa preta Descubriu, uma pessoa de morrer Ui Ela continua olhando Sem expressão nenhuma pra vocês